Aí DJ R, maestro dos fluxo caralho, cê tá foda hein meu É o Mandelão 011, pode soltar o Mandel, pode soltar o Mandel É assim ó Esse é o DJ R, maestro dos fluxo caralho, cê tá foda E a vinha safada, usa um pod de engravida, quando anda a parte dela ela só quer curtir a vida Ela faz a bacete na pica Ela faz a bacete na pica E soca, 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 soca Eu tô com a régua da minha, você vai dar tapa na cara, eu vou pedir isso soca Esse é o DJ R, maestro dos fluxo, tá bom pirão? Aí DJ R, maestro dos fluxo caralho, cê tá foda hein meu DJ R DJ R, maestro dos fluxo caralho, cê tá foda hein meu